Olá, eu sou Bárbara Conto da Libertas Permacultura, essa é minha filha Liz, ela veio participar dessa gravação desse vídeo, dessa videoaula hoje, por ser destinada às crianças. E com uma ação da Celuomital Molevade Amina do Andrade, através do programa de educação ambiental, que é realizado semanalmente no CEAM, temos as oficinas Bem Viver, Reciclar É Vida e Eu Amar Tercelor. Nessas oficinas, os pais podem levar as crianças e nós temos as atividades destinadas para as crianças, porém em decorrência do cenário atual, como não podemos nos reunir com a comunidade, serão disponibilizados videoaulas com conteúdos que seriam apresentados nessas oficinas. E hoje nós vamos fazer então os brinquedos com material reciclado, tá? Nós vamos fazer primeiro um joguinho que vai ser um labirinto. Nós vamos precisar de uma caixinha, tá? E quatro rolinhos desses de papel higiênico ou então daqueles de papel toalha, tá bom? Só que antes eu vou pedir a vocês, crianças, que quando for utilizar o estilete, quando tiver alguma coisa de corte, sempre peça um adulto para ajudar, tá bom? Porque é muito perigoso para cortar. Aqui eu tenho uma caixa de um jogo, que era da minha filha, então como já não está faltando pecinha e tudo, coloquei num saquinho para guardar o joguinho e nós vamos utilizar a caixa. Pode ser uma caixinha qualquer, tá? Nós vamos então pegar esses rolinhos aqui e cortá-los ao meio para ele ficar pequenininho. Amassa ele um pouquinho e corta. Só que aí ele vai ficar aqui, olha, sempre fica meio soltinho. Pega a cola, para a gente dar um acabamento melhor nele, cola rapidinho isso aqui. Isso, nós vamos usar então quatro rolinhos que na verdade vão dar oito, tá bom? Eu até já fiz com mais aqui, ó, para ficar prontinho para a gente fazer com mais rapidinho. E o que temos que fazer? Vamos pegar isso aqui e vamos colar na caixinha aqui assim. Pode ser de qualquer maneira, tá? Eu vou pegar um outro que eu já comecei a fazer, vai ficar mais rapidinho. Olha aqui, colei. Como que eu colei? Eu utilizei a fita larga de durex aí. Se tiver com mais tempo, você pode usar cola quente, mas aí peça ajuda de um adulto também, tá? Com cola mesmo, porém tem que esperar para secar. Como a gente já quer fazer e usar, pegamos a fita larga ou então durex normal, qualquer fita que cobre, tá bom? E o que é que eu fiz? Distribuí de qualquer maneira aqui, não tem uma ordem certa. Passo ele aqui no meio, ó. Passei, deixando a beiradinha para fora e uma para dentro. E vou colar aqui. Seis, quatro, seis, sete, tá faltando um. Nós utilizamos, foram quatro então, né? Deixa a beiradinha para fora aqui. E... E... Tá vendo, meu? Isso. Pronto. Tudo coladinho aqui. Temos que lembrar que o quê? Nós vamos usar uma bolinha para passar, né? Para fazer esse jogo do labirinto. Deixa eu ver minha bolinha. Eu peguei uma bolinha de gude. Mas qualquer coisa que rola, dá para você usar, tá bom? E a brincadeira é a seguinte. Vai colocar a bolinha aqui e ela vai ter que passar aqui no meio. Ela vai passando no meio dos conezinhos, tá? Dos obstáculos. Só que isso aqui fica muito fácil passar de qualquer jeito. O que a gente vai fazer? Numerar. Que aí podemos colocar em uma ordem qualquer. Fica difícil que até dá para um adulto também usar. Vou pegar minha canetinha. Pode numerar. E vamos colocando os números. Um. Agora eu coloco em outra ordem. Dois. Pode jogar. Tá. Dois. Três. Isso. Cinco. Isso. Três. 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 Tá prontinho o nosso brinquedo, então. Olha que facinho. Colocou. E vamos ter que seguir a ordem. Se o número um tá aqui, a bolinha tem que passar pelo um. Depois eu venho trazendo ela quatro, dois. E vai seguindo a ordem até chegar o oito. E vocês podem fazer até uma competição também. Junta aí com a família mesmo. Você está em casa, junta com a família. Depois vocês vão ver quem consegue passar em menor tempo possível. Só que treina antes, hein? Porque é um pouquinho complicado, ó. É muito fácil, não. Pode. Enquanto ela tenta, eu vou guardando material aqui. Ai, fui no quarto primeiro. Isso. Aí vocês vão criando suas regrinhas, tá bom? Vamos fazer o segundo brinquedo? Vamos deixar esse aqui no cantinho, né? O segundo brinquedo, muito legal também. Vamos precisar de duas caixinhas. Essa caixinha aqui, eu também já tinha aqui em casa. Mas pode ser aquelas caixas que vêm blusa. Vocês conseguem... Ou então uma caixa de papelão qualquer, mais larga, tá? Porque esse aqui é um joguinho de competição. Nós vamos precisar de duas caixas mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui as minhas não são iguais, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho. Vai ser tipo um futebol. É muito divertido também. Vamos pegar pra fazer o brinquedo. As duas caixas, colocar uma do lado da outra. E pegamos uma régua pra medir. Porque temos que fazer uma abertura aqui, olha. Tá vendo? Temos uma abertura. Essa minha aqui, eu fiz de 7 centímetros. Tá bom? Então faço, coloco aqui, marco, onde que vai dar. Marco aqui, aqui. E do outro lado, como eu coloquei igualzinho, marco do mesmo jeito. Aí, chegou a hora de pedir a ajuda de um adulto, tá bom? Vamos pedir um adulto. Pega um estilete. Pra ficar mais fácil. Eu acredito que a tesoura não vai cortar. E corta essa parte aqui. Então ficamos com as duas caixas cortadinhas, ó. No mesmo lugar. Precisamos de unir agora. Pra eu unir aqui, eu vou usar um grampeador. Quem não tiver grampeador em casa, pode passar uma fita. Segura a telha, me ajuda. Isso, segura aqui, tá? Se não vai ver, eu vou usar aqui, ó. Isso. Vou usar o grampeador. Cuidado com o dedo. Pede a ajuda de um adulto também. Segura aqui. Tá na frente, que eu vou usar aqui. Isso, pode tirar a mãozinha. Prende bem. Ó, tá bem preso. Então, coloquei um grampeador no início, no final e no meio, tá bom? Agora nós precisamos de fazer os jogadores ou as bolinhas, né? Vamos precisar de fazer bolinhas assim. E como que eu fiz? Peguei um papelão qualquer, tá? E vamos pegar, pode ser uma tampinha. Uma tampinha de garrafa. Marcou. 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 Né? Pode fazer. Até tudo de uma vez também, né? Eu fiz aqui quatro pra cada lado. Aí, são quatro pra cada lado, faço oito bolinhas. Se quiser, pode fazer mais também, que aí o jogo fica mais dinâmico. Minha tesoura aqui é sem ponta. Então, é ideal pra criança cortar também. Porque, além de você estar cortando o seu joguinho, a criança vai treinando a coordenação motora fina, né? Então, pega uma tesoura sem ponta, toma cuidadinho aí, e vamos cortar. Fiquei com duas bolinhas aqui, né? Só que, às vezes, ela fica muito fininha, dependendo do papelão. O que que eu posso fazer? Falar, uma na outra. Tá bom? Vou tirar aqui pro pessoal ver. Aí, uma dica também, olha. Podemos fazer cores diferentes, né? Se quiser, pode colorir, passar alguma coisinha. Isso. Colou. Dá uma apertadinha. Ele vai ficar coladinho, tá bom? Então, nossas bolinhas... Tá. Eu acertei só pra mostrar. Então, já temos as bolinhas, todas cortadinhas e coladas aqui. Essa parte também já ficou pronta. Vamos deixar preparadinho aqui. Tá quase pronto o nosso outro jogo. Aí, um detalhe que nós vamos fazer é, aqui, olha. Fazer que meu dedo parou do outro lado, pode abrir a abertura. Só que ele costuma sobrar aquelas beiradinhas quando corta. Pra um papelzinho não agarrar, nós vamos pegar um pedaço de fita adesiva. Então, coloco aqui a fita. E aí, a caixa fica unida e bem lisinho aqui, tá bom? E o jogo tá pronto. É só distribuir os jogadores. E aí, com três de um lado, três de um outro. E como que é o jogo? Vamos ir jogando pra atravessar lá pro campo adversário. Ao mesmo tempo, tá? Porque aí vão ser barreiras. A minha bolinha pode bater na dela e vai impedir de jogar. Mas, ganha quem conseguir passar a maior quantidade lá pro outro lado. Vamos lá, filha? Passei uma. Passei também. O meu ficou faltando uma aqui. Ganhei. Vamos de novo? Vamos ver. Tem três, três. Vamos lá. Prontinho. E dá pra divertir muito com a família. Chama um adulto pra brincar. Chama quem tiver em casa. Esses dois brinquedos que eu ensinei, dá pra todas as idades. Tudo bem? Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da CelorMittal e da Mina do Andrade. Aproveitem, brinquem muito e boa diversão. Se inscreva no canal e dê um like. Wellzinho. Princess T205. São as e Thisa Eu falei. Acredito. Ficou onde a banda dele. 10min de seguidas vocêsよう. Eu falei.